Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui na casa do fazendeiro do ouro Uma lenda bem sinistra, com uma história bem sinistra Aqui morava um senhor e ele era o dono da fazenda Aqui não tem nada perto, só tem essa casa aqui O carro está aqui no carreador, do lado E o senhor que morava aqui nessa casa, que era o dono da fazenda Todo o dinheiro que ele ganhava com o sítio dele Ele pegava e comprava ouro, pegava o dinheiro dele e trocava em ouro Ele tinha muito, muito ouro, ele era conhecido como o fazendeiro do ouro E dizem que ele enterrava ouro no sítio dele Dizem que até hoje tem ouro enterrado aqui na fazenda E ele morava sozinho nessa casa E ele começou a ficar doente, aí o filho dele veio para morar junto com ele Para poder cuidar dele aqui na casa E logo o velho do ouro, ele morreu Aí o filho dele continuou morando aqui por um tempo sozinho E diz que toda noite ele sonhava com o pai dele Diz que ele aparecia na beira do poço para o filho dele E falava, pega o ouro, pega o ouro Toda noite o filho dele sonhava com ele E ele falava, pega o ouro Ele nunca achou esse ouro Vamos lá para dentro, lá ver como está essa casa aí Teve uma vez que eu vim aqui, tinha uma cobra enorme lá Vamos tomar cuidado, porque aqui a plantação também está alta E é isso aí pessoal, já deixa muito like, se inscreve no canal Bora! Bom pessoal, vamos dar uma olhada aí na casa A plantação aqui ó, está grande Eu nunca tinha reparado que tinha uma árvore ali ó Que eu sempre vim de noite Ele tem uma árvore ali ó Vai saber Se não tem alguma coisa ali Do ouro que ele escondia por ali também Aqui tem uma fossa que eu me lembro Cara, eu tenho medo de cobra A última vez que eu vim aqui tinha uma cobra enorme Enorme Só que ela estava lá dentro da casa Caraca, mano, olha Agora vai ter que enfrentar aqui, cara Ah! Ah! Cara, eu vou entrar por aqui que eu tô com medo de pisar nesse... Esse soja, velho. Tem alguém aí? Pessoal, isso aqui é muito, muito fundo. Vou tirar a lantana aqui, ó. Câmera. O cara vai muito fundo, velho. Pessoal, o filho dele diz que no sonho ele aparecia aqui, ó, sentado na beira desse poço, falando pra ele pegar o ouro. Eu já até imaginei que talvez esse ouro poderia estar dentro do poço. Mas não sei, cara. Não tem como a gente saber agora se tá aqui dentro. Não faço nem ideia como que dá pra fazer. Se tem alguma coisa que daria pra... Tipo um imã, alguma coisa, só que gruda em ouro, jogar lá dentro. Não sei se existe. Porque é muito fundo isso aqui. Que isso aqui é enorme, cara. Pode ser que também não esteja nada ali, né? Que tem água ali, tem. Não sei se dá pra pegar um pouco, ó. Olha lá, tem. Água tem. Opa. Aliás, assim, assim, não tem cobra. Cara, tem um bicho chato aqui, um mosquito aqui, ó. Em cima de mim. Mano do céu, faz muito, muito tempo que eu não venho. Cara, o bicho me picou, galera. Eu cheguei a arrepiar, velho. Que merda, cara. Pessoal, o bicho me picou, velho. Caralho, tá ardendo agora. É um... É um bicho verde, velho. Tipo um mosquito verde. Aí, olha aqui. Que merda, velho. Que merda, velho. Galera, olha aqui. A bota. Velho do... Olha esses tomados. 05,010. Ah! Olha... Olha que bicho lazarenha, velho. Descensa. A cobra fica assim, pessoal Se algum dia alguém entrar na casa Velha, elas ficam em madeira assim também Toma muito cuidado Cara, que casa sinistra Que casa esquisita Quero ver não ter cobra nessa palha Olha o tanto de palha que tem Tem uma blusa ali Cara, e o braço tá doendo, velho O bicho que coiu, cara Que merda, velho Que merda, velho Olha aqui, pessoal Piano de frango Galinha Será que é só pelo fazendeiro? Filho dele Cara, essa casa aqui É sinistra Cara, eu tenho mais medo de cobra, galera Eu tô preocupado com cobra, velho Meu Deus Pessoal, vou mostrar ali pra vocês Aonde foi que eu vi a cobra da outra vez É claro que ela não Eu acho que ela não vai tá ali, né Faz, eu acho que vai fazer quase um ano Quando vem aqui Ó, o mosquito aí que me picou Pessoal da mãe A cobra tava aqui, pessoal, ó Tava aqui, ó Por aqui, assim, ó Quem lembra desse vídeo aí? Deixa nos comentários aí, pessoal Faz tempo, hein? Faz um bom tempão Cara, olha aqui Olha aqui umas marcas, velho Veio alguém aqui Será meio recente, parece É, pessoal Ó, outra bota aqui, ó Ó, tem uma árvore ali Tem uma árvore ali Tem outra árvore Ali Que é as árvores mais perto, assim, da casa E tem, pessoal Essa mata aqui na frente, ali, ó Essa mata Agora eu não sei Se o ouro desse fazendeiro ainda continua aqui E se... Ou se alguém já pegou Cara, eu sei que tá me arrepiando, velho Não sei se é por causa da cobra Que eu tô lembrando da cobra Eu tô me arrepiando, velho Olha, é muito lixo, cara E eu tô pensando, pessoal Em voltar aqui com a Thaís Pra gente... Fazer uma comunicação Um Spirit Box E ver se a gente consegue algum contato com o fazendeiro Ver se fazendeiro do ouro Ver se ele continua aqui mesmo E se ele fala pra gente sobre esse ouro Se alguém já pegou Ou se tem ouro aqui na fazenda ainda Cara, já pensou se a gente achasse o ouro, velho Claro que a gente ia ter que devolver pro dono, né? Que é o filho dele Mas imagina se a gente achasse Se tem, tivesse ainda, né? Mas é isso aí, galera Vou lá pro carro lá agora Vamos ver se a gente consegue Sair daqui, né? Cara, tem um chinelão nervoso aqui, ó Deixa eu ver aí pra caramba Será que é o fazendeiro? Fazendeiro? Tá aí? Opa É você, fazendeiro? Caraca, mano Tá estralando tudo isso aqui, galera Não sei se dá pra pegar no áudio aí Mas tá estralando E agora tem que ver como que eu vou descer esse trem aqui, cara Vou pôr aqui em cima aqui, ó Ó, pessoal Vou colocar vocês aqui em cima Que vocês veem primeiro aí Se tem alguma coisa aí, me conta E aí? O que que tem ali? Vambora Cara do céu, velho Como que eu vou ter que sair daqui, velho? Vou correr Caraca, mano Chega a arrepiar, velho E tá doendo Onde aquele bicho mordeu Que lazarinho Galera, é isso aí Vou tirar a thumb aqui agora Vou partir Espero que vocês tenham gostado Vou estar voltando aqui Se vocês quiserem que eu volte aqui Tento a comunicação com o fazendeiro do ouro Pra tentar descobrir Se ainda tem tesouro dele aqui nessa casa Deixa nos comentários Deixa muito like Compartilha Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Falou Fui Tento a comunicação com o fazendeiro do ouro 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 Tento a comunicação com o fazendeiro do ouro